Vou soltear um nome aqui, vou apertar em 3, 2, 1... Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Chupa a minha... Que insano! Caralho! Que insano! Que insano ganhou, mano! Ah, tá de sacanagem, hein? Que insano ganhou, mano! Não diga você que é hoje! É hoje! Hoje é o dia! Vamos ver lá. Passa aí, ó. Não aplaudi não, pô. Pô, sei se fizeram aí, tava tudo certinho, hein. Primeiro nome, ó, de insano. Bom, esse talvez seja o vídeo mais inesperado do canal até agora, mas ainda assim eu me senti na obrigação de fazê-lo depois de realizar tão cedo um sonho que esse ano eu julgava ser extremamente difícil pelo preço exorbitante que os jogos estão. Realmente me senti no dever de fazer essa divulgação e ao mesmo tempo dar uns avisos sobre o futuro do canal, pois eu consegui adquirir o Resident Evil 4 Remake antes mesmo dele sair na Steam Verde. Não, meus amigos, eu não precisei vender os rins e nem pedir empréstimo ao Agiota. Tudo o que eu precisei fazer foi me inscrever na live do Leo Silva Gameplay naquele site roxo, onde ele tá sempre streamando vários jogos e fazendo diversos sorteios. Não só eu sou muito fã das streams dele, como também do seu canal de Mass Effect no YouTube, onde posso afirmar que é um dos melhores focados em gameplay e conteúdo de Mass Effect. Por quê? Bom, primeiro que além dele ajudar bastante esse canal tanto na divulgação como também em vídeos, como é o caso do Mac 7, eu não tô afim de legendar num vídeo que já tá há muito tempo atrasado. Então, pra quem não entender inglês, eu vou deixar em algum lugar aqui na tela o vídeo do Leo Silva fazendo essa missão no canal dele, onde lá, como ele não usa mods, está completamente legendado e há prova viva que sim, essa tradução funciona. Ele traz bastante conteúdo relacionado a gameplays de Mass Effect e até outros jogos. Ele também tem um canal na Rochinho, onde sempre está fazendo lives, contando suas experiências, batendo um ótimo papo enquanto joga, fazendo de suas lives extremamente divertidas e confortáveis, além, claro, dos famosos sorteios que ele sempre tá fazendo. O primeiro, onde ele sorteou um Xbox Series S para um inscrito e agora, na sexta-feira do dia 24 de março de 2023, ele ao vivo sorteou o Resident Evil 4 Remake para 5 pessoas que estavam inscritas no canal dele, sendo um sorteio completamente justo e imparcial, como vocês puderam ver aí no começo do vídeo e também nos shorts que saiu recentemente no canal, onde eu acabei sendo um vencedor por pura sorte. Sério, eu nem acreditei quando ganhei esse jogo, mas tá aí, muito obrigado Léo e também ao Tom, seguidor do Léo, que me deu uma inscrição de presente mesmo, tendo falado que ia me inscrever. E até acabei dando a inscrição que eu ia pegar para outra pessoa. Sério, essa live foi cheio de momentos bons e divertidos e um bate-papo muito maneiro sobre jogos. E se você quiser ver momentos sublimes, gameplay de qualidade e claro, saber mais sobre Mass Effect, eu recomendo demais esse YouTuber Extreme, principalmente porque ele já tá aí há pelo menos 6 anos trazendo conteúdo de Mass Effect legendado em meio a diversos problemas. E graças a ele, eu também gostaria de avisar que não só vai ter live na quinta-feira de Resident Evil 4 Remake aqui no meu canal, como também eu vou anunciar aqui que nas quintas-feiras eu irei trazer lives de jogos esporádicos que eu joguei, estou jogando ou pretendo jogar. Seja fora ou dentro das lives de terça, como X-Con, Fallout New Vegas, Pillars of Eternity e o próprio R4 Remake. Mas não necessariamente de forma contínua, apenas para me divertir enquanto bato papo com vocês jogando determinada etapa do jogo. Enquanto terça-feira fica reservada para o Guinsano Lives. Como eu avisei recentemente na aba Comunidade aqui no canal, quando tiver mais lives na semana, não tiver live em nenhum dos dias ou até eu mudar o dia da live, eu irei avisar de antemão, seja na aba Comunidade do canal, como também no Discord e no Twitter que estão na home page do canal. E é muito importante seguir essas redes sociais para ficar cada vez mais antenado nas novidades que estão aparecendo, fora os parceiros relacionados. Mas principalmente eu quero voltar a fazer lives na roxinha, especialmente de séries longas como por exemplo as trilogias Metro, Dragon Age, The Witcher e várias outras sagas, para não demorarem tanto a aparecer no Guinsano Lives. E também porque eu quero ressuscitar a minha conta no site roxo e divulgar ainda mais o meu canal e o meu amor por videogame. Mas caso isso não seja possível ou viável, eu irei fazer as séries nas quintas-feiras mesmo e de vez em quando trazer um jogo esporádico, guiçando live extra igual eu fiz com Andrômeda. E no final quem vai acabar ganhando são vocês que vão ter mais uma live na semana. Até porque quinta-feira aparentemente é um dia que o YouTube me odeia para divulgar vídeo, então uma live batendo papo enquanto jogo pode realmente dar aquela ajudada para o canal, como foi o caso nas lives de Andrômeda. E creio que será uma baita experiência por vir, até porque nas quintas de lives esporádicas teremos a presença dele, o ser mais importante deste canal. Estou falando, é claro, do Guinsano VTuber. E por isso eu irei chamar esse quadro de... VTuber Joga. O nome vai ser esse mesmo, não reclama não. No mais, é isso. Eu espero que tenham gostado das novidades que estão por vir. Não se esqueça de se inscreverem e apoiar os canais do Léo Silva Guinepli que estão aí na descrição. Curta, comenta e compartilha. Entre no Discord e na Homepage do canal, pois isso ajuda demais os criadores de conteúdo de mais efeitos e da BioWare em geral. Sigam-me nas redes sociais, se puderem e quiserem me ajudar, meu pic sempre está aí na descrição. E nos vemos nos próximos vídeos, lives ou shorts, toda semana aqui no Guinsano Gameplays.